Olá pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Pastor Evanir Vieira aqui. Hoje eu quero te dar três dicas pra você ter um 2022 de sucesso. Nós estamos começando o nosso ano ainda e tem muita gente que não viveu um 2021 bom. Sua vida não foi legal, nem na saúde, nem no casamento, nem na família, nem na vida espiritual. Mas você sabia que pode melhorar? Você pode ter um ano maravilhoso? Deus tem três dicas pra te entregar hoje e eu vou explicar todas elas. Está no ar o programa Dica Rápida. Vamos lá, Deus quer um ano de sucesso pra você. As tribulações, o sofrimento vão ficar com as pessoas ímpias, com as pessoas que não obedecem ao Senhor. Você pode ver quando o povo de Israel estava no Egito, as pragas desciam sobre o povo do Egito. Sobre o povo de Israel não descia praga nenhuma não. Deus separava o povo de Israel. Então Deus quer separar você das tribulações. Tribulação não é pra você. Tribulação é pra corrigir a pessoa que está fazendo coisa errada diante de Deus. Vamos ver em Jó 36, versículo 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em prosperidade e os seus anos em delícias. Está vendo, o Senhor fala que se nós o ouvirmos, ou seja, ouvirmos a sua voz, obedecermos as suas instruções e crermos no seu poder, nós vamos acabar os nossos anos em delícias, em prosperidade. Ou seja, tudo aquilo que a gente precisa acontecerá na vida da gente. Esse ano, 2022, promete. Eu profetizo que a mão de Deus estará contigo. Em janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar em dezembro, a mão de Deus estará te acompanhando. Ajudando, abrindo portas, curando as suas enfermidades. Te ajudando a ganhar seus parentes pra Jesus. Te tirando dessa depressão, dessa angústia, desse trauma de infância. Essa vida travada sua, essa macumba vai cair por terra, daqui a pouco vou fazer uma oração pra Deus destruir todo o mal. Então tudo vai dar certo se você resolver obedecer as instruções que Deus vai falar com você. Vamos lá então, como ter um 2022 melhor. Três dicas pra você, mas antes você se inscreve em nosso canal, por favor, né? Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal. Depois você clica no sininho das notificações do lado direito. Aí vai perguntar todas, você clica em todas. Por que você tem que clicar em todas? Que aí todas as vezes que eu lançar um vídeo, ou fazer uma live, ou uma campanha de oração, o YouTube avisa você no seu celular. Mas se você não clicar em todas ali, o YouTube não te avisa. Ele avisa de vez em quando. Então você tem que clicar em todas, tá bom? Vamos lá, primeira dica pra você ter um 2022 de sucesso. Tenha certeza de que você é capaz. Tem gente que se acha incapaz de tudo. Deus fala com ele assim, filho, eu vou te prosperar. Ele fala, como é que vai me prosperar? Ah, eu não tenho estudo. Eu sou meio burrinho. Filho, eu vou te dar um casamento. Mas como é que vai dar casamento se ninguém gosta de mim? Eu sou meio esquisito. A pessoa pensa isso, entendeu? Ela não se sente capaz. Se você não se sente capaz, nem Deus pode operar na sua vida. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não entre esse ano pessimista, por favor. Seja otimista. Você não pode, mas Deus pode. Você não é, mas Deus é. Você é pequeno, mas Deus é grande. Você é fraco, mas Deus é forte. Você tá com Deus, você não tá sozinho. Então se você tá com Deus, você tá com a maioria. E Deus vai te ajudar nesses problemas que você tem, nessas dificuldades interiores que você possui. Mas a pessoa não. Não aceita a palavra. Fala, ah, eu acho que eu não vou passar no vestibular. Ah, não, pastor. Aí eu tenho dificuldade de gravar as coisas. Faça, estude normalmente. Faça a sua oração, sua campanha, que Deus vai te ajudar a passar. Sim, senhor. Acho que eu não vou conseguir me casar. Vai se casar, sim. Deus prepara sempre uma pessoa pra nós. Meu pai, meu falecido pai, ele sempre dizia uma frase interessante. Ele diz que sempre tem um chinelo velho com o pé descalço. Interessante isso, né? A gente pode ser esquisito, a gente pode ser chato, mas sempre tem alguém que vai gostar da gente. Então a gente tem que orar e buscar pra Deus apresentar essa pessoa pra nós. A pessoa também diz, eu acho que eu nunca vou ser batizado com o Espírito Santo, não. Ele só fala coisa negativa. Em vez dele falar, eu vou ser batizado, sim. Não, ele fala, eu não vou ser batizado, não. É por isso que não acontece. A pessoa é negativa. Você vai ser batizado com o Espírito Santo, sim. É só seguir as instruções certas que a gente tá passando aqui no nosso canal, tá? Nos nossos livros, nos nossos cursos, nas nossas campanhas. E você, é claro que vai ser batizado. Jesus batiza todo mundo. Por que ele não vai batizar você? A pessoa também diz, eu acho que eu não vou conseguir um emprego, não. Vai conseguir um emprego, sim. O Deus que abre portas está aqui hoje. Nós vamos orar daqui a pouco pra Deus abrir as portas pra você. Coloca um sorriso nesses lábios e uma fé nesse coração. Esse 2022 é um ano que você vai contar muitos testemunhos pra glória de Deus. Então, como mudar de vida em 2022? Sabendo que você é capaz. Não é capaz em si mesmo, mas é capaz em Cristo. Quer ver Filipenses capítulo 4, versículo 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tá vendo Paulo dizendo ao povo de Filipes? Que ele podia todas as coisas em nós também. Porque Deus nos fortalece. Se ele nos fortalece, a gente pode tudo. Segunda dica, importantíssima pra você ter um ano novo de sucesso. Não olhe para trás. Esse negócio de ficar olhando pra trás está por fora. O que passou, passou. Quem vive de passado é o quê? Museu. Tem gente que fica falando assim, Ah, em 2021 meu namorado me largou. Largou? Agora em 2022 Deus vai preparar outro. Para de ficar pensando no passado. Em 2021, pastor, eu fui mandado embora. Então Deus vai abrir outra porta melhor agora. Para de ficar olhando pra trás. Mas esqueça as frustrações de 2021. As traições que você recebeu. As doenças que vieram no teu corpo. Alguém que você perdeu. Deixa Deus operar. Tem amigos que tem que sair da vida da gente mesmo. Tem namorado que não presta. Vai fazer a gente infeliz. Tem mais que sair mesmo. Porque Deus vai preparar outra pessoa pra você. Para de ficar olhando pra trás. Vamos ver em Ageu capítulo 2, versículo 9? A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tá vendo Deus falando que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Dentre outras coisas, quer dizer que a glória de 2022 vai ser maior do que a de 2021. Você entendeu? Pra ter um ano abençoado, você tem que olhar pra frente. Entendeu? Olhar pro futuro. Para de ficar pensando o que aconteceu. O que aconteceu já era. Você não pode voltar lá. Não pode corrigir. Entendeu? Toda vez que você volta, vem uma tristeza. Ai meu Deus, por que fizeram isso comigo? Aí fica lá chorando na cama. Deus não ajuda as pessoas assim, não. Você tem que levantar a tua cabeça, partir pra cima e fazer aquilo que você não fez em 2021. Aí você vai ter um ano de sucesso. Você viu a mulher de Ló? A mulher de Ló no livro de Gênesis. Ela ficou olhando pra trás. Deus queria tirar ela de Sodoma e Gomorra. Dar uma nova vida pra ela, pro seu esposo e pras suas filhas. Mas ela olhou pra trás. Ah, mas eu vou deixar tudo isso pra trás. Ah, e olhou pra trás. Quando olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ninguém pode olhar pra trás. Quando olha pra trás, a gente vira estátua de sal. Ou seja, a gente fica paralisado. Não consegue mais orar, não consegue jejuar, não consegue ir na igreja, não consegue sorrir. Não consegue dar alegria pra família. Não pode olhar pra trás de jeito nenhum. Deus querendo dar coisas novas pra gente, né? Um dom novo, um ministério novo. Um namorado novo, como eu falei. Um emprego novo. E a gente olhando pro passado. Aí não tem jeito. Já viu aquela pessoa que perdeu o namorado? E aí arruma o outro namorado, mas só fica pensando no antigo. Aí não consegue nem gostar desse. Aí fala assim, pastor, não sei por que eu não gosto do meu namorado. É porque você está pensando no outro. Eu não... Como é que vai gostar de dois? Você tem que esquecer o outro pra poder vir um novo amor. Então você tem que esquecer o passado pro futuro chegar na sua vida. Entendeu? Você está entendendo como ter sucesso neste novo ano? É só fazer o que Deus está mandando. Terceira e última dica pra você ter um ano novo formidável. Um ano novo incrível. Busque a revelação de Deus em tudo. Não vá comprando o que você quer. Namorando quem você quer. Congregando na igreja que é mais perto da sua casa. Não. Faça as coisas na revelação do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo te guiar. Tem gente que não é guiado pelo Espírito Santo. Ele é guiado por si mesmo. É guiado por amigos. É guiado por parentes. E guiado até pelo diabo. Não pode. A gente tem que ser guiado por Deus. Só Deus sabe o que é melhor pra gente. Só Deus sabe o que a gente deve comprar. Onde congregar. Com quem se casar. Ninguém mais sabe nessa vida. Nem pastor, nem ninguém. Quem sabe é Deus. Então busque o Senhor. Vamos ver um versículo da palavra? Provérbio 16, 3. Confia o Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Está vendo? Se nós confiarmos ao Senhor as nossas obras, os planos serão realizados. Agora, se você confiar em você, não vai acontecer nada. Confia no Senhor e deixa Ele te guiar. Quando Ele falar não, aceito não. Quando Ele falar, não vai pra esquerda, vai pra direita. Vai pra direita. Obedeça ao Senhor. E aguarde a resposta de Deus. Tem gente que ora e age a si mesmo. Pastor, eu orei pra Deus abrir uma porta de emprego. Ah, tá. E aí um rapaz me chamou e eu fui trabalhar. Não, mas é essa a porta? Pode ter sido outra. O que Deus falou com você? Não, Deus não falou nada não. Então por que você entrou? Ora, tem que esperar a resposta. A gente ora, irmão, e depois age? Não, a gente ora, ouve a resposta, depois age. Tem gente que não tá ouvindo a resposta e já tá namorando. Ah, agora eu tô namorando, rapaz. Eu orei tanto. Tá, mas Deus falou que é Ele? Pode ter aparecido um laço do diabo. Ah, não, Deus não falou não. Então por que você tá namorando? Porque essa ansiedade, o apressado come cru, hein? Cuidado. Vai na direção de Deus que você vai se dar bem. Você tá entendendo como ter um ano incrível? É difícil? Não é. Essas três dicas você desenrola. E você vai ser feliz em 2022. Não é nada difícil. A gente que complica tudo. Estabeleça essas três metas pra 2022. E você vai ver a mão de Deus na sua vida. Vamos orar ao Todo-Poderoso agora? Vamos orar pra gente ter um 2022 formidável, extraordinário? Deus quer. Ele vai passear no seu calendário e vai até dezembro e vai preparar o caminho pra você passar. Vamos orar então? Deixa o seu pedido de oração aqui embaixo agora, tá bom? Tudo que você precisa em 2022. O que você quer em 2022? Uma porta de emprego? Um casamento? Uma cura? Quer que o seu marido se converta? Onde tá doendo? Diga agora. Coloque agora o seu pedido de oração. Se você depois entrou depois no vídeo, deixe também no comentário que eu quero orar pela sua vida, tá bom? Vamos orar ao Todo-Poderoso agora? Meu Deus querido, muito obrigado por essa palavra. Nós queremos seguir, Senhor, as instruções, Senhor meu Deus, que o Senhor nos deu hoje, pra nós termos um 2022 de sucesso. O 2021 não foi bom pra um monte de pessoas, mas agora o Senhor tá prometendo um ano maravilhoso se nós te obedecermos. Então agora, Senhor, te peço a tua bênção sobre esses pedidos que estão passando aqui embaixo. Vai visitando, Senhor, cada pedido. Vai visitando a família, visita a saúde, visita a vida financeira, vai queimando toda a doença, vai preparando as portas de emprego, preparando tudo em 2022, até dezembro é muito sucesso que nós vamos ter, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, que grandes coisas acontecerão em nossas vidas. Vai operando com muito poder, meu Deus. Eu repreendo toda a doença, toda a macumba, todo o feitiço, toda a vida travada. Seja agora repreendido todo o demônio que luta contra essa casa, contra esse filho nas drogas, que luta pra colocar depressão e suicídio nessa pessoa, tentativa de suicídio. Está repreendido agora. Em nome do Senhor Jesus, opera, Senhor. Eu repreendo todo o mal. A partir de hoje, Senhor, as coisas vão ser diferentes, Senhor. Esse ano inteiro vai ser um ano de desfile e de vitórias. Nós vamos ter muitos testemunhos pra contar. Nossa família vai se alegrar. Nós não vamos ter os problemas que a gente teve em 2021. E os problemas que vierem, o Senhor vai nos dar força pra vencer todos eles. Eu profetizo o enchimento do Espírito Santo. Eu profetizo salvação pra essa pessoa que não é salva ainda. Ela tá entregando a vida a Jesus e ela está recebendo o Espírito Santo agora, meu Deus. Eu profetizo dons, profetizo batismo com o Espírito Santo. Maravilhas do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Tomou posse? Tomou posse da sua vitória? Está disposto a obedecer essas dicas? Se você está disposto, você vai ver que grandes coisas acontecerão na sua vida. Deixe agora o seu testemunho do que aconteceu aqui na oração. Pastor, você começou a orar, eu comecei a sentir bem, senti uma paz. Sumiu uma dor no peito. Sumiu uma angústia, sumiu uma dor de cabeça. Sumiu um caroço do meu corpo. Eu tava com um bucite, não consegui levantar o braço, agora eu levanto. Conta o testemunho para a glória de Deus, tá? E pega e compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o like, o like é imprescindível para Deus estar me abençoando e abençoando a sua vida, tá bom? Também, tá bom? Então eu te espero no próximo vídeo, tá bom? A gente tá sempre aqui no YouTube, terça-feira, 9 horas, a gente tá orando ao vivo por todo mundo, todas as terças-feiras nas nossas lives e os vídeos e as campanhas de oração que a gente faz. Se você gostou de nós, esteja conosco aqui, tá bom? Em nome de Jesus, nós vamos estar esse 2022 inteiro aqui no YouTube para abençoar a sua vida. Conta com a gente, Deus abençoe, até a próxima, se Deus quiser. Abaix!